E vamos agora trazer informações com ele, que é um dos âncoras mais queridos aqui da programação Jovem Pan. Grande audiência, muito obrigado a todos. Vamos trazer agora o nosso querido Paulo Matias, que vai trazer aqui as informações. Obrigado. Eu tava indo almoçar, mas, pô, o convite de vocês é uma convocação. 24 horas de notícias, você tem que dar sempre... 24 horas, exatamente. Escuta, olha, de coisas mais importantes... Agora, mais uma... Agora é o seguinte... Quem tá trabalhando pra caramba aqui é o Zé Maria. Meu, pois é, é uma rei. E sempre o mesmo rosto, você reparou? Não, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé inteiro. Acho que tem três Zé Marias. Zé Maria Trindade. O Zé começa às seis e termina às dez horas. Olha, pausa. A senhora da noite, tá lá o Zé. Tá ganhando bem, né? Pois é, tá feliz. Melhor pra você? Não, mais nada. Eu acho que não vamos tacar. Muito bem, encerramos o quadro. Falando batido. Falando bem baixinho na mesa sete. Falando baixinho na segunda edição. Voltei aqui pra mesa sete. Claro. Que é mesmo Paulo Matias, esse gênio. Que bonito. Paulo Matias. Comandando aqui na Jovem Pan com muita categoria. Obrigado. O Morning Show e também o 3 em 1. Emilião, assim, não tantas notícias e novidades assim, né? Eu vou pegar justamente aquilo que eu achei que mais repercutiu. Vocês viram que o Gilberto Gil agora faz parte da Academia Brasileira de Letras. A Fernanda Montenegro essa semana também foi empoçada lá. Agora é o Gilberto Gil. O Gilberto Gil foi ex-ministro dos governos do PT. Enfim, já no primeiro discurso, o que ele fez, Emílio? O que você acha? Fora Bolsonaro. Já soltou. Um belíssimo fora Bolsonaro. Aquela crítica básica, né? Sim, sim, sim. Vocês veem. Mas é um cara que tem um legado, tem uma história e, principalmente, tem uma carreira consolidada aí na área cultural. E agora é o mais novo membro aí da Academia Brasileira de Letras. Tem uma discussão também rolando lá no Congresso Nacional referente à questão das emendas parlamentares, os pagamentos das emendas, uma discussão sobre teto de gastos, enfim, justamente por conta aí de tudo que está rolando em relação a esse novo programa chamado Auxílio Brasil de 400 reais, que é o pós-Bolsa Família, né? A cartada aí do governo Bolsonaro em relação a esse benefício social, um programa importante justamente no momento em que a gente está, mas aí vem justamente a discussão. Uma parte do mercado financeiro não gostou nada dessa furada, né? Porque, na realidade, até o ministro Paulo Guedes disse hoje que seria uma espécie de símbolo teto de gastos. E se a gente analisar os discursos anteriores do Paulo Guedes, ele sempre foi muito mais incisivo do que isso, né? Então, é uma tratativa aí que o governo está tentando fazer justamente para aprovar isso. Agora, a pergunta que fica é, vai conseguir aprovar no Senado Federal isso? A gente não sabe, porque o Senado Federal tem a presidência do Rodrigo Pacheco, que também é candidato à presidência da República, pré-candidato pelo partido do Kassab. E aí, enfim, o jogo é mais difícil. Já é difícil na Câmara, mas no Senado é bem mais complicado. Essa semana repercutiu bastante a ida do Moro ao Podemos, ainda está repercutindo bastante. O Zé Maria Trindade disse que a classe política enxergou... Desembarcou lá no... Aqui na emissora, um monte já desembarcou. O Adrílis já pulou do barco. Pulou o Adrílis. Morinho, tem vários aqui, Morinho. Foi um Brasil mais loiro. Moristas. O Adrílis já pulou do barco de uma maneira... Saiu do cavalo e foi pro iate. Eu sei que você está no jornalismo, mas você gosta do Moro? Você? Físico? Eu só acho que o Moro, o Zuzu, falta o seguinte no Moro. Por exemplo, quando você cumprimenta uma pessoa, você me dá a mão aqui. Você aperta a mão da pessoa, você está sentindo uma firmeza na pessoa. O problema do Moro é que eu sinto que ele te dá a mão assim. Mão mole. Ele te cumprimenta assim. Não olha no olho. Isso eu acho que é um negócio que, meu, falta um pouco mais de firmeza no discurso, até para que ele possa vir a conquistar os eleitores, os votos que ele realmente quer conquistar. O Moro é muito tímido. É, parece que ele está tanto faz. Eu acho que ele é tímido. Falta a pegada. Ele está tanto faz. Vocês não conhecem Cessé? Cessé? Ele é conhecido como Cessé em Maringá. Cessé? Buritó. Serginho. Serginho. Cessé. Andar de bike. O Moro é conhecido como Cessé em Maringá. Ele estudou no Colégio Marista em Maringá. Eu conheço o Moro? Nossa, Cessé. Ele era Cessé jogado. Mas é um menino tímido. Muito, de 3 e 4. Por isso que é essa impressão que você tem. Posso fazer uma pergunta para o Paulo? Pois é. A respeito aí do Cessé? Não, você falou do Pacheco, que não sabe se vai provar. Pacheco. Agora virou. Ele é o candidatão, né? Você não acha que ele pode, de repente, aprovar para buscar esse protagonista e falar assim, olha o que eu ajudei a aprovar? Porque se eu não tiro no pé, se o cara fala assim, não, eu vou fazer isso para ferrar o Bolsonaro, mas ele está ali à frente para poder fazer o quê? Para poder dar uma melhoria para a galera, né? Não, eu acho. Eu acho que, na realidade, a gente vive um momento de criar dificuldade para vender facilidade, né? Exatamente isso. Então é aquela coisa. Não vai ser tão fácil assim, mas no final das contas eu acho que vai acabar sendo isso. Porque é o que você falou, aí não vai aprovar, enfim, aí você tem uma pressão justamente da população, principalmente aqueles que mais precisam disso. Agora, também cabe, eu acho, uma discussão nesse tema, que é uma discussão sobre justamente os preceitos econômicos liberais do governo. O governo deixa, esquece esses preceitos, essa política justamente para focar nessa questão social. A mudança de discurso do ministro Paulo Guedes, ela é gigantesca, gigantesca. Ele falou agora que o teto de gás é um símbolo. Não, não é símbolo, é lei, né? Sim. É lei, tinha que ser cumprida. Porque senão você fica alterando o teto e a lei conforme as conveniências. E aí não existe um pensamento de longo prazo no Brasil. Aí é tipo, eu falei isso no Morning, eu acredito bastante nisso. Primeiro no Brasil vem a eleição. Exato. Aí a economia vem depois, entendeu? Sim. Primeiro vem a eleição. Mas essa mentalidade levou a gente a essa porcaria que a gente tá hoje, cara. Ô, Paulo, você acha que o molho é pra 2026 ou é pro ano que vem é pra ele conquistar uma base e pra 2026 ele tá pronto? Vou te falar, muita gente vai ficar brava comigo de eu falar isso, mas vou falar a verdade aqui. Diga. Seu coração aberto. Você já errou. O Moro vem. Não, Emilião. Não. Você vai perder 18 mil. Vou falar com o gravato. Vai perder 18 mil, hein? Quer apostar? O Moro vai perder 18 mil. Quer gastar mais um mil aí? Vai perder. Zuzu escreve. Põe aí, ó. O Moro vai ser candidato ao Senado Federal na chapa do Calcinha. Ó. Isso ele pode ter. Lá informação, hein? Do Calça. Então, eu sei que o Calça queria ele de vice. Isso. Queria. Temos informações. Tem informações. Queria, mas não vai. Minhas fontes. Vamos lá. Por que que Sérgio Moro, na minha opinião, é candidato ao Senado? Tem uma explicação pra isso. Qual é? Ele e o Deltan Dallagnol têm medo de ser preso. Mas por que? É imunidade. Por quê? Entenda o seguinte. Vamos lá. O jogo, o game no Brasil virou completamente. Se a gente analisar o Brasil de 2017, Brasil de 2018, você tinha um povo na rua combatendo a corrupção. Você tinha um apoio. Você tinha operações acontecendo da Polícia Federal. Agora não tem nada. Geddel preso, Lula preso, Zé Dirceu e tal. E aí, o que que aconteceu? Qual é o maior aliado desses caras? O tempo. O tempo é o maior aliado de Gilmar Mendes, Lewandowski. Mudou o jogo. E companhia. Os caras jogam parado. Completamente parado. Então ele espera, senta, vê o que que rola. Quem tá mandando são esses caras. E aí, Emelian, o que que virou? O que que aconteceu? O jogo virou. E aí, o que acabou acontecendo? As descondenações. Que a gente chama, Adri, eles até falam isso no programa. Os descondenados. E aí, começou a anular tudo. Lava jato, tchau. O fulano sai. O outro sai da cadeia. Lulinha candidato. Não sei o que, não sei o que lá. Qual que é o próximo passo desses caras do establishment, na minha opinião? Vingança, irmão. Se o Lula vem. Vingança. Você acha que o Gilmar Mendes vai deixar o Lula fora, o Sérgio Moro, perdão, fora da cadeia? É tudo que esses caras querem, é botar na cadeia Deltan e Moro. Mas pera lá, mas pera lá. Mas o Moro tá pianinho, meu amor. Por isso que ele tá pianinho, tá pianinho. Emelian, sabe por que que ele vai sair candidato ao senador? Sabe por que que ele vai sair candidato ao Senado? Por quê? Pra não ser preso, porque com o mandato do senador, ele ganha o que se chama de foro privilegiado. E aí ele tem uma possibilidade justamente... Não sei, mas o deputado... É, mas o Daniel Silveira também tinha. Articular... Não, mas aí, meu, o Fux é o ministro, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o Silveira é fraco. O Silveira é fraco. Que Silveira, Daniel. O deputado que foi preso? Ah, fraco. Também tem... Então, mas é um deputado fraco. É um deputado que ninguém liga. Ninguém liga. Prender o Moro é outra coisa. Mas o deputado não foi condenado de nada. O Moro está sendo condenado por parcialidade. Não estou dizendo que isso foi correto. Estou aqui relatando. Isso. Nós conversamos aqui com o Girão. Falamos, ô Girão, vocês não estão mandando mais nada. Pior. É, realmente não estamos mandando mais nada. Por quê? Então, espero que a gente tenha... O mesmo papinho. Nós vamos ter que mudar aqui pelo voto. É, mas pelo Brasil. Pelo Brasil. Eu não acredito em quem vai votar. Cota em mim, evidentemente. Esperança pelo voto. Esperança pelo voto. Ele está com esse papo. Mas hoje, o Supremo legisla, executa e prende. Passa dos limites constitucionais. Não sei. Isso eu não tenho dúvida. Não, acho que passa. Eu sei, mas isso aí é com eles. Isso aí quem tem que resolver são os três poderes. O ponto é o seguinte. Mas não resolve por causa do rabo preso. Hoje em dia, o debate público, ele não consegue ter uma certa visão do seguinte. Você pode criticar esse governo Bolsonaro, que tem inúmeras críticas, assim, absurdas. Eu, pelo menos nessa questão econômica, acho que o Paulo Guedes fracassa de uma maneira absurda. Acho que o Bolsonaro, na questão da pandemia, foi um zero à esquerda. Mas eu não posso ser cego de não enxergar os avanços inconstitucionais que o Supremo Tribunal Federal fez. Eu posso detestar, por exemplo, o que o Alan dos Santos fala, ou o que esses caras falam, o Daniel Silveira fala. Mas esse Daniel Silveira, eu até vejo como uma diferença, porque eu acho que, meu, esse cara estava querendo mesmo que acontecesse alguma coisa com ele. Mas os outros casos, os blogs sendo, meu... Censurados. Censurados. Acabando financiamento. Meu, são avanços que você vai concedendo simplesmente porque os caras apoiam o determinado governo, que no caso é o Bolsonaro. Mas o problema da história é que, meu, fazendo isso, nós não estamos defendendo a liberdade. Nós estamos defendendo uma guerra política em que eu quero ferrar o outro. E tá, beleza, se você consegue. Então, mas na hora... O jogo é isso. O jogo é isso. Esse sistema é louco, mano. O jogo é o Brasil. Parar de... Só olhar pra narrativas políticas e esquecer dos fatos, aí nós vamos ficar... Então, o debate vai virar isso. Paulito, você tá muito conversinha, muito candidato. É, candidato. Ele vem com... 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 Amanda Klein falou que... Ela concorda. Amanda o quê? Amanda Klein? Clarice e Amanda Klein? A magrinha? Isso. Clarice. Ah, é a magrinha. A briguenta, né? Ela brigava com o Constantino. Já Zé. Cadê o Constantino? Zé Marofa deu opinião contrária. Falou que não. Que o Bolsonaro que é culpa do mundo. Que existe uma crise econômica no mundo. E a sua opinião? A The Economist tá certa ou tá errada? Não, eu acho que a The Economist tá certa. Acho que o Bolsonaro, ele tem culpa no cartório em relação à crise que nós estamos passando. Mas você não pode fechar os olhos e não enxergar o que tá acontecendo no mundo. A pandemia é só um detalhe, né? Não. A pandemia foi uma coisa assim... Tranquila. É uma opinião dele. Não, sim. O Bolsonaro... Eu vi uma entrevista... A pandemia não foi nada. Não, foi. Foi nada. Dava pro Brasil, tá? Dava pra ser igual a China. Dava pra ser melhor. Pra crescer 10%, né? Isso, igual a China. Dava pra ser melhor do que é hoje. Vou te dar um exemplo. Eu assisti a entrevista do Maílson da Nóbrega aqui na Jovem Punk. É um puta de um economista. É o Maílson da Nóbrega. Ah, sim, mas é um cara que entende. Um cara que entende. Um cara que mancha. Feito o TCC com ele. Sim, mas ele conversando com o Augusto Nunes, ele disse o seguinte. Ele falou, por exemplo, o dólar tá a 5,60 hoje. 5,60. Esse dólar, ele estaria a 3 reais com o Bolsonaro? Claro que não. O cara que chegar e falar assim, não, porque na época do Lula era 2 conto o dólar. Pô, mas isso é discurso pobre. Não analisa o fato. Então, mas isso é que o Lula vai vender. Agora, sim, é o que o Lula vai vender. Mas no caso é o seguinte. A situação poderia estar menos pior. Ele, por exemplo, elenca que ao invés de estar no preço que tá, poderia já estar abaixo de 5. Fazendo o quê? Reformas estruturantes que o governo Bolsonaro abandonou essas reformas. Hoje é só foco total em alças do governo. Então, lá na CPI há dois anos, pô. Como é que o cara vai votar o negócio? Não tem uma discussão sobre reforma tribunária. Mas ninguém passa nada pra ele. Mas não passa, mas aí é o seguinte. O centrão tá dentro do governo, pô. Mais ou menos, né? Então é o seguinte. Já fez articulação. Mais ou menos. Pô, o Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. A indicação lá do Cássio Nunes Marques foi mais pró-establishment. O que eu acho é o seguinte. É verdade. Essa coisa da articulação, ela existe. Precisa existir. Só que ela tem que ter entrega, pô. Você tá com o discurso do Pandinha. Não, mas é isso mesmo. É o discurso do Pandinha. Ah, eu sei. Você acha que o cara conseguia fazer reforma? Quem é o Pandinha? O Pandinha, querido. Meu Pandinha. Meu Pandinha. Não é seu. É só meu. Quem é? Você acha que o cara tinha condição com o presidente do Senado, o candidato, ficou dois anos lá com o Nhonho. O Nhonho só com a gavetinha. Não aprovou nada. Comendo pizza. Não aprovou nada. Não aprovou nada, mas aí o país... Porque se ferra. Mas aí o nego lembra e põe o cara no limbo. O Nhonho você acha que vai para onde? Mas aí vai ter eleição. Sim. Vai ter eleição pra gente trocar, porque a gente não é burro. É lógico. A gente vai lá e muda. Cada vez menos burro. Ah, o Bolsonaro é ruim? Foi. Agora o ruim? O Nhonho já era. É se tiver alguém acima dando a carta. Aí ferrou, amigo. O chefe. Você entendeu? É, o importante é primar pela democracia, senhor. É, o importante é você ir lá e votar e o sistema não muda. Aí fica... Aí você fala... Só a cadeira troca. O púlpito continua o mesmo cara. A cadeira... Muda a cadeira, mas... E a treta? Qual treta? Das mulheres. Do novo? O que que aconteceu? Viram, hein? Menina, conta tudo. Qual foi o babado? Menina. Qual foi o estofinho? Qual foi o babado? Você tem o telefone delas? Vamos ligar pra elas. Putz. Ah, tem aí, ó. Tem imagens. Me dá imagens. Olha lá. Olha aí, vem aí. Começou aí... Começou a discussão ali. É o seguinte, Emilio, vamos lá. Vamos para os fatos aqui. O que aconteceu? Lá na Câmara Municipal de São Paulo, estava havendo uma sessão que estava discutindo justamente a reforma da Previdência Municipal. Um monte de gente na porta da Câmara Municipal, sindicato, uma guerra aí. A Prefeitura tentando aprovar essa reforma da Previdência, que é justamente o corte de alguns privilégios daqueles funcionários que estão há muito tempo. Enfim, isso aí sempre gera uma certa discussão. E aí, esse momento que a gente está acompanhando aí agora, das duas vereadoras, é justamente no momento dessa sessão. E a discussão delas, você sabe sobre o que é? Sobre o quê? Tempo de fala. Nossa, tá brincando, velho. É sério isso? Tem uma falou mais que a outra. Então elas estavam meio bravas ali, que uma falou mais que a outra, estava tentando e tal, enfim. E aí, você vê, uma segura a outra, coloca na parede, aí elas resolvem ir para o banheiro para quem nos acompanha por imagem, está vendo justamente essa cena delas indo diretamente para o banheiro. Aí, beleza, elas vão lá para o banheiro e de repente, eu não sei se a Paulinha tem a foto de como que ficou. Já mostramos. Já mostrou a situação da vereadora Cris Monteiro. Mas se é um negócio assim... Mas se é um cronometrado lá, cada um não tem um tempo, como que funciona isso aí? Cara, não sei. Olha o Estado como é que ficou. Tomou uma unhada. Uma tentativa aí de estrangulamento, né, enforcamento que... Unhada. Uma unhada, unhada, unhada de mulher dói pra caramba. A vereadora Cris Monteiro é um negócio assustador. Depende da hora. A vereadora Cris Monteiro, ela tem alopécia. Sim. Então ela usa peruca. Entendi. E aí disseram que tiraram a peruca da mulher e começaram a pisar a vereadora. Pisaram na peruca. É o que a Cris Monteiro está... Roubaram a peruca. Tem que falar com... Emocional na prova. Eu acho o seguinte... Decoro o parlamento. Clima leve. Ô, Emílio, se a Câmara Municipal tem o mínimo de decência, tem que caçar o mandato. Não, mas óbvio. Tem que caçar. Porque isso aí que a gente está assistindo é a clareza do que a gente pode chamar de quebra de decoro parlamentar. Total. Não é só no Twitter que o Nigo briga. Eu acho que tinha que ser... Tinha que ser igual na Coreia, que os caras saem na porrada. Já viu na Coreia? Na Coreia não tem isso, não. Não tem fuloco, mano. Já viu na Coreia? Já viu na Coreia. Só porrada e resumo. Muito bem. Valeu, Paulão. É isso aí, Paulo. Queridos, muito obrigado. Você está com uma... Você está... Um arzinho canidão. Você está. Cheirou. É porque eu adoro, Pânio. Quando vocês me chamam, eu fico empurrado. Não, ele me cheirou. Sei lá... Não. Isso aqui podia ser melhor. Olha, o Bolsonaro não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Ele está transitando bem ali na fala. Olha, o presidente Jair... Ele não é de todo ruim. Ele não é de todo ruim. Passou do ponto várias vezes. Horrível. Passou várias vezes no ponto. Ei, Paulão. Focou assim, não tem... Eu voto no Paulinho. Não, não. Mas eu não sou. Por um Brasil mais barbecue. Não sou candidato. Para a gente. Não sou. Aliás, não renunciarem. Linda sua mulher, viu? Minha esposa é maravilhosa. Linda. Ela não aguenta mais você fazer churrasco lá. Ela reclama do barulho. E quer espaço no closet. Você está lá com o programa. Tem o Talk Churras. A roupa fica cheirando fumaça. Talk Churras, que é o canal que o Paulo Matias faz. Que é o momento legal. Muito bom. O momento de descontração dele. E é o nosso grande companheiro aqui da Jovem Pan. Gente boa. Fazendo gente bonita. Muito. Foi lá comer um tomahawk. Maravilhoso. Próxima vez, enche a piscina para a gente. Os caras reclamaram que não tinha carne. E já foi meu prefeito aqui. Ele era prefeito. Aí, ó. Parecia um bolachão. 45, 800. Não, mas não é essa aí. Ele era... Pô, você está melhor, hein? Você está bem melhor. Parecia um dedo, velho. Cortou o pão de alho. Era o Paulinho Bolacha. O dedão do pé. Paulinho Bolacha para deputado. Parece o dedo do Tony Ramos aí. Ô, Paulo, obrigado, viu? Um dedo do Tony Ramos. Imagina. Eu sei que o cara vem aqui. E a gente ainda fica fazendo chameleiro. Está bem melhor. De boa vontade. Está lindo, Paulo. O excelente, excelente âncora. Muito bom. Jovem. Calmo. Sabe, não tem nem 30 anos. Dá só o Hervic. Não tem. Estou acabado já. Não tem nem 30 anos. Não tem nem 30 anos. Então, rapaz. É um cara que eu... Promete. Eu achei muito bacana, sim. Promete. Comunicador. Grande comunicador. Um cara que já conhece o... Conhece o... Esmeando. Como é que funciona... Não. Conhece o jogo. É um gestão público. É um gestão público. É um gestor. Você não sabe... Você não... Isso aí foi meu carinho. Você não sabe o que é ser um gestor público. E aguentar o Dória também. O gravador. Você não sabe... O Dória vem com o gravador Paulo. Conhece gestão pública. Grande comunicador. E um cara muito bacana. Gente boa. Gente boníssima. É isso aí. E aguento a... Por isso que é legal trabalhar com gente. Tem que receber insalubridade. Obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado. Receba a nossa homenagem.